Trago à tribuna dessa casa um dos temas que para esses momentos considero mais importante para o estado de Rondônia e para o Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito especial no estado de Rondônia, momento de economia forte e talvez para mim, na minha simplicidade de ver, deputado Chiquinho, acho que a grande pauta do momento não é infraestrutura, talvez em que pese o momento não seja o processo eleitoral. A grande pauta do momento, deputado Neidson, é economia. Nós precisamos estar atentos e preocupados com esse segmento tão importante. Por que não dizer do estado de Rondônia, um estado tão jovem, um estado que tem criado oportunidades para brasileiros e brasileiras que para cá têm vindo. Porém, nós que chegamos aqui pela década de 80, eu pelo menos com a minha família, vindo do estado do Rio de Janeiro à época, para ser plantador de café, para cuidar de café de ameia, hoje nós já evoluímos e quase isso já não existe mais. Produtores que são meieiros de café em Rondônia, talvez isso tenha estado muito escasso nesse momento. Mas nós progredimos muito e estamos entre os maiores produtores de café do Brasil. E essa produção de café, ela tem uma história, ela tem até uma cultura. E o que é isso, deputado Lazinho? A manutenção do homem no campo, com a sua família. E lembro que ali em 85, 86, na companhia do meu pai, não só eu, mas meus irmãos também, nós íamos para a lavoura, para a colheita de café e acompanhávamos todo dia a colheita de café. Era a família toda unida. Nesse momento, nós estamos em plena colheita de café no estado de Rondônia. E eu que venho da região aqui no estado, que mais se produz café nesse estado? Novo Horizonte do Oeste, Nova Brasilândia, Alto Alegre, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e outros municípios que estão cuidando dessa cultura tão importante. Recentemente, nós passamos, e eu sei que muitos colegas aqui também receberam, mensagem de produtores assustados com a visita do Ministério do Trabalho. E aí me preocupa muito, uma vez que nós trabalhamos aqui sempre pela manutenção desse homem no campo, porque nós sabemos que a maior parte do PIB do estado de Rondônia é garantido pelo braço de homens e mulheres trabalhadores que enfrentam de sol a sol para produzir todos os dias. Chega no campo o Ministério do Trabalho, a auditoria do Ministério do Trabalho, dizendo, olha, o menino menos de 16 anos não pode mais acompanhar o pai e a mãe na colheita, na panha de café, como assim se acostumam a dizer. Mas é assustador, porque muitos meninos e meninas dessa idade, 15, 14 anos, vão para a lavoura, como eu vi lá no município de Novo Horizonte, numa grande lavoura, 30 apanhadores de café, entre eles um menino com menos de 16 anos. E o dono da lavoura disse, sabe por que ele está aqui? É porque ele quer colher o café para ganhar o seu próprio dinheiro para comprar um aparelho de celular. Mas o espanto era, se o Ministério do Trabalho chegar aqui, ele precisa ir embora. Ele precisa ficar em casa, daqui a pouco ele vai para a rua, vai ser assediado por aqueles que não têm o que fazer. O mundo do crime é muito mais fácil de trazer a criança do que o trabalho. Então é mais fácil dizer que o menino não pode trabalhar porque não tem 16 anos de idade, mas de repente deixar ele na rua para ser assediado pelo mundo do crime. É essas coisas que me assustam. No momento, como eu disse, que a pauta mais importante para o Brasil deixa de ser uma discussão que nós tivemos agora há pouco. Ah, o combate à corrupção. Nesse momento, pós pandemia, não existe uma pauta mais importante do que a economia. E essa economia, senhoras e senhores, passa, como eu já disse aqui, pelo braço, pela mão de homens e mulheres que produzem nesse Estado. E aqui faço uma alerta e aponto para essa discussão tão importante e relevante que é preciso ser pauta, é daí, do Congresso Nacional até de respeitar a nossa cultura, de respeitar a nossa tradição e permitir, sim, que os meninos e meninas que vêm crescendo e que ainda moram no campo tomem gosto por isso. Tenho a decência de dizer eu posso trabalhar e com o meu trabalho adquirir aquilo que eu quero. E não está, de repente, sendo assediado por traficantes na rua, daqui a pouco usuários de droga. Então faço aqui um apelo preocupado com uma cultura importante, que é o café, uma vez que nós estamos nesse Estado, que produz muito, e nós precisamos dessa mão de obra. Do contrário, daqui a pouco, em que pese a importância da tecnologia, mas nós vamos substituir esse trabalhador pela máquina que faz a colheita de café. E a minha pergunta é aonde irão trabalhar esses homens e mulheres quando a tecnologia, enfim, tomar conta desse espaço? É preciso estar atento nesse momento. Se há que se ter uma preocupação com a economia, há que se ter uma preocupação com a geração de emprego e oportunidades para os rondonenses que aqui estão. Essa é a minha palavra, seu presidente. Muito preocupado nesse momento para aquilo que se aponta o futuro do Brasil, para onde se aponta o futuro do Estado de Rondônia. Muito obrigado.